Para lá, Xangô! Para lá, Xangô! A gente nação e africano Numa cidade orubá Aonde Xangô morava E o seu reino imperava E era rei de todos os orixás Sob raios e tronões Não não temia um grande orixás Como o seu reino abençoado Era pelo seu reinado Na cidade orubá Como o seu reino abençoado Era pelo seu reinado Na cidade orubá Caô, 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 Xangô Caô, cabeceiro de lombar Caô, 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 Xangô Caô, cabeceiro de lombar E as leis da sua roupa que deu A cidade orubá Como o seu reino abençoado Aonde Xangô morava E o seu reino superar E era rei de todos os orixás Caô, 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 da sua roupa E o seu reino superiçoado E o seu reino superiçoado Amém. 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 Amém.